Não, não. Gostaria de chamar de monta-feira. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. É cura o mundo. Pra que, caca. Vá que é o que está? Vá que é o que está? Vou pegar um abraço. Vá que está? Sono muito jovens. Olá pessoal, vamos lá. Eu estou aqui para casar com um lugar onde a viajo. é após a manguil audiences que podemos ver entrar à vontade uma nossa turma a uma a a a Tico-ci, é lá. Will you regret everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Hey, give it to me or give it to me? I don't want to give it to me Let's 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 give it to me Dude, it's heavy Dude, it's heavy Yeah, it's heavy Let's give it to me é melhor o 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 que é o vídeo? é o vídeo? vamos ver vamos 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 E aí E aí E aí O que é isso? Sim �� O que é isso? Que é o que é? O que é isso? Muita essa vez Muita essa vez Muita essa vez Não é isso aqui Quem vai vir para a real? Eu vou ir para a foto Eu vou tirar ele. Eu vou tirar ele. Aham. Oh, é assim? Ok. Eu vou tirar ele. Vamos lá. Eu vou tirar ele. Você vai tirar ele. Eu vou tirar ele. Não, 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 não. Obrigado. É isso aí Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estamos gravando uns dois ver que os seus olhos deste grupo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. o 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